A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Atenção você que está precisando cuidar da saúde dos seus olhos A paróquia São Paulo Apóstolo oferece a toda a população Consulta com o médico oftalmologista E por um preço bem acessível E para agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rafael? Em alegria Que maravilha, amados do céu O que foi aquilo ontem, Rafael? Tremendo demais, não é? É maravilhoso ver o povo cantar, ver o povo rezar Foi tremendo Qual foi a tua experiência ontem, meu santo? Padre, ontem eu vivi uma experiência poderosa De ver um povo sedento Com o desejo de poder encontrar o Senhor E com o coração aberto Nesse tempo de pandemia a gente viu que a gente ficou muito fechado E veio aquele lugar cheio de gente desejosa Depois eu fiquei muito impressionado Ontem à noite Quando o Senhor mostrou aquelas mães Que levaram as crianças para a missa E o Senhor dizendo Olha, não tem desculpa Para não poder ir na igreja Porque tem criança que vai dormir Olha aqui Essa daqui levou até o colchãozinho É verdade Teve uma mãe lá que levou um colchãozinho E outro vai Você sabe, Rafael? Que esses dias eu estava celebrando a missa E eu passei Que eu fico andando ali Você viu na casa de Maria Eu fico andando Para cima e para baixo Lá fico andando E daqui a pouco eu olhei o negócio Era um balaio Eu parei Era um bebezinho recém-nascido Rapaz Então quando a gente quer A gente faz, né Rafael? Não, foi lindo Quando o Senhor chamou a atenção do povo Da nossa atenção Porque de fato Quando você aprende Que É A prioridade que nós temos De dar para os filhos É Deus Isso muda tudo na nossa vida, né? E eu achei lindo demais isso Que maravilha Gente, lembrando que hoje, né? Tem a Aline Brasil com a gente Que vai cantar Vai ministrar a oração E amanhã também E amanhã é a novena Da desatadura dos nós Com a oração dos três arcanjos Dentro da cura das emoções Gente É quatro semanas Terça, quarta e quinta Não deu para ir ontem? Fica tranquilo Tem hoje e tem amanhã Ó Às três horas da tarde E às sete e meia da noite Leve uma foto Tira uma foto Faz uma selfie aí Porque aquele momento Da família é lindo Vai ter todos os dias O momento E o momento da chave, hein, Rafael? Nossa O momento da chave Foi perfeito, né? Porque a gente pediu Para o pessoal ontem Para parar de tocar o sino E tirar a chave do bolso Porque Jesus queria As nossas chaves, né? Então eles começaram a balançar Parecia o barulho Das rendas de Natal, né? Não é, gente? Que maravilha E fez também o papel E fez também o papel Do 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 sino Das crianças Dos coroinhas Foi maravilhoso Foi muito lindo Não, vocês tem que Vocês tem que vir hoje de novo Porque, padre, repete de novo Isso que vai ser lindo Agora, meu filho O que é bom Se copia, viu? Ah, isso aí Agora eu vou copiar Isso daí a minha vida toda Ah, bem, amém, amém Maravilhoso Foi lindo E deixe Jesus entrar mesmo Na tua casa Fale com o Senhor Para que ele possa Entrar naquele lugar Onde você tem vergonha Que você não quer mostrar Para ninguém Ele conhece o teu coração Uma das coisas Que nós falamos ontem Foi isso Deus, ele te leva A sério Ele escuta O teu secreto A tua oração Então, vem Para a casa de Maria Hoje à noite Porque Deus, ele quer te encontrar Que maravilha, né? Hoje à noite Hoje à tarde também Daqui a pouquinho, né? A gente já vai estar já Rezando A novena da tarde Que também Pôr o fervoroso À tarde também, né, Rafael? Gente Veio um monte de gente À tarde Que coisa linda Então, demonstra mesmo Assim o desejo Quem quer Não tem hora Não tem desculpa, padre Que maravilha Olha, eu queria agradecer Muito, Rafael Que é da comunidade Aliança de Misericórdia Não é? Ontem foi tremendo Maravilhoso Aquele momento da chave Vai ficar na história Eu acho que na cabeça De quem foi E nós vamos fazer hoje Esse momento Então, traga a chave Da sua casa Traga a chave Do seu comércio Traga a chave Do seu carro Da sua moto Que nós vamos fazer Esse momento De abençoar Com Jesus Eucarístico Gente, Jesus Eucarístico Passando As pessoas balançando A chave Dizendo Entra na minha casa Entra no meu trabalho Entra na minha vida Então, hoje Às três horas da tarde Também às sete e meia Da noite E amanhã também Quinta-feira Rafael, muito obrigado Filho, que Deus te abençoe Que Deus te guarde Muito obrigado, gente Deus abençoe a vida de vocês Então, tá aí Maravilha Maravilha Pega a água agora Pega a água Que tá na sua casa Deixa eu abençoar Essa água Pra você beber com fé Pra você beber Com devoção E toda Enfermidade Do corpo Da alma E do espírito Caia por terra Da tua vida O Senhor Jesus O Senhor Jesus Que é o caminho Que é a verdade Que é a vida Pela intercessão Da senhora Que desata Os nós E dos três arcanjos São Miguel São Gabriel E São Rafael Abençoe esta água Pai Pai Filho E Espírito Santo Amém Amados Até daqui a pouco Às três horas da tarde Ou se você preferir Sete e meia da noite Deus é tremendo Amém